Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para fazer o final da campanha de guerra, deste lado da Horda, com a visão da Sylvanas, aquele que não traiu a Sylvanas em nenhum momento, a Hayan Banshee, essa minha personagem, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Bem, esse vai ser um vídeo onde eu vou mostrar toda a campanha de guerra do lado da Sylvanas, você que aceitou ser discípulo da Sylvanas, lealdade à Sylvanas, você dedurou o Bane quando ele quis entregar o Derek Proudmoore, você dedurou o Lord Temar quando ele quis resgatar o Bane, então esse é um momento ápice, eu já sei que tem um epílogo diferente do epílogo que a gente viu até agora nas duas conclusões, bora lá, eu só vou mostrar as partes importantes mesmo, os vídeos, as cinematics, provavelmente eu não vou deixar, mas vamos embora aqui. Esta guerra está longe de acabar, a aliança se recobre de moralismo e piedade, bufões, isso aqui a gente já sabia, eles avançam contra nós. A Dama Sombria solicita sua presença em Orgrimar, Cogílida, pelo visto os ratos finalmente saíram da toca, vai ser muito mais fácil dar fim a eles, não se atrase, já esperamos tempos demais por esse momento. Contos com Sylvanas em Orgrimar. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa, não fala nada, então a gente se vê agora lá em Orgrimar, bora lá. Cheguei aqui em Orgrimar, vamos ver a Dama Sombria deve estar no castelo Gromashi, me esperando, ela que precisa muito da minha ajuda, eu que fui leal o tempo todo a ela. Cogílida, você é especial, vamos lá ver o que vai dar isso aqui. Ah, você, leal como sempre. Obrigado. Me apresentando para o serviço. Vamos conversar com ela. Missão, qual é o plano de Sorfang? Eu venho rastreando Sorfang e Troll desde que deixamos escapá-los, a traição deles não tem limites, eles conspiram nossos inimigos jurados. Ah, vai passar Cinematic do Anduin. Será que tem alguma diferença? Eu vou assistir, se não tiver nenhuma diferença, que eu acredito que não, eu vou passar ela rápido, tá bom? Seus lindos. Gente, é a mesma coisa. Então, vamos aqui continuar. Os traidores serão exterminados, chega de piedade, chega de fraqueza. Os líderes da Horda, Sorfang mostrou as garras e agora conta com o apoio da Aliança. Fale com os que continuam leais à Horda, eles devem se preparar para lutar contra nossos inimigos. Enquanto a Eitrig entregue o Anathanos, uma morte rápida e um castigo suave demais para a traição dele. Vá com a Gílida, vamos acabar com isso. Caramba, não sabia que o Eitrig tinha morrido. Velho. Ordena os líderes da Horda. Nós vamos reduzir os traidores a pó. A sua lealdade será recompensada. Obrigado. Minha rainha, my queen. Vamos ver quem ficou do lado da Aliança. Essa orc. Lady Suprema Gueira. Ah, é igual, só que do lado de dentro de Ogrimar, defendendo. É igualzinho. Quer dizer, igual não, né? Vocês entenderam. São os Maghar. Legal. Tem mais dois. Ou mais um, sei lá. Falar com o Galiwix. Muita gente perguntou, cadê o Galiwix? Cadê o Galiwix? O Galiwix está aqui, do lado da Sylvanas. Ele queimando um monte de arquivo, cara. O que será que é isso? O que será que é isso? Fala logo, piquete. Passa fora. Os mecas da Chefe Guerreira estão nos trinques. Mas isso não vai sair barato. Quero meu capilé no ato da entrega. Nó, velho. Que da hora isso. E agora o último aqui. Vamos ver quem é. Aqui, ó. Estão voando aqui. Então, esse é a Ogrimar vista de dentro. Legal, surpreendente isso. Muito legal. Salve, camarada. Salve, camarada. Olha. Velho, olha que vontade de fazer outro personagem. O Patu de novo e colocar isso aqui. Jamais traidor. Que assim seja. Nós fizemos nossas escolhas. Lealdade, obediência e cega são as coisas bem diferentes. Eu me cansei de seguir as ordens da Banshee. Adeus. Eu não permitirei que você traia a horda pela drama sombria. Eu não permitirei que você traia a horda pela drama sombria. Atenção a sua arma sempre afiada. Ah, você mata o Eytrig, cara? O personagem, cara, mata o Eytrig. Surpreendente, gente, na boa. E eu queria ter colocado, você é louco? Vamos embora daqui no último momento. Você, tipo, traia a dama sombria, já pensou? Eu acho que eu vou upar um outro horda só pra fazer isso, viu? Não, ainda dei uma nele, hein? De pé. Eu vou ter que te arrastar. Será que ele vai voando? Se eu for voando, vamos ver o que é que vai dar. Ah, eu não posso voar. Não me deixa voar com ele. Ah, o pessoal tá jogando coisas nele? O Nathaniel, olha que da hora. Não, muito legal essas peculiaridades do pessoal conversando. Ah, jogaram mesmo. O pessoal joga umas coisas nele. Do Eytrig. Tô colocando aqui porque eu acho que é curiosidade da hora pra vocês verem. Chefe guerreiro a tempo suspeita desse traidor. Não tem determinação necessária. Você, por outro lado, você compreende. Vamos lá. Que notícia você traz? Quebra cercos. Os tolos que seguiam o Sorfeng se viram destemidos bastante para lançar um ataque direto. Não podemos permitir que essa praga invada nossos portões. Nossos agentes estão nesse exato instante causando um desmoronamento na desfiladeira entre Monte e Navalha e agrimar com o objetivo de dividir as forças insidiosas de Sorfeng. Seu objetivo é se infiltrar e sabotar as máquinas de cerco deles. Use esses disfarces para que tenha em mente que ele não bastará. Se alguém examinar você de perto, mate qualquer um que descobre de você. Então, beleza. Emoção da propaganda. Ultimamente, dissidentes têm divulgado propaganda pela cidade espalhando mentiras e de toda sorte. Não é hora de alimentar delírios. Um exército de traidores e inimigos jurados se reúne à nossa porta. Esses ingratos querem se fazer de alvo para os arqueiros da aliança. Nathanos rola os olhos. Dê fim a esse lixo e só pode disseminar pânico nas ruas. Caso encontre qualquer tipo de oposição, senta-se autorizado a fazer uso da força. Vamos lá. E o último. Milícia. A guerra é dispendiosa. Nossas forças estão sendo dizimadas. Mas a horda, acima de tudo, é forte. Cada habitante de Agri-Mar vale 10 fracotes da aliança no campo de batalha. Reune cidadãos e forma milícia. E faz com que se lembrem de seus irmãos e irmãs que sucumbiram. Nossa. Me encontrem na muralha depois do serviço. E ande logo. Gente, vocês têm noção disso? Que ela está recrutando pessoas que são cidadãos comuns. O que é para fazer aqui? Ah, eles estão lendo isso aqui. É para tirar. Ah, vocês veem... Vocês acham errado eu tirar? Vão ter que morrer, infelizmente. Vamos ver se eu consigo recrutar esses caras aqui. Não convoquei ninguém, velho. Estou muito ruim de convocar. Ah, talvez sejam esses aqui, ó. No opção, convocar 30. E vocês já entenderam mais ou menos como são as quests. Eu só devo mostrar de sabotar, que eu ainda não fiz. Mas é isso. Eu não vou ficar mostrando para não ficar tão longo o vídeo, tá? As bombas instaladas, que é essa última missão, eu tenho que fazer fora dos portões de Orgrimmar. Orgrimmar. E olha aqui, tudo sitiado. Que da hora. Que da hora. Vou falar uma curiosidade, tá? Eu não consegui ainda ver. Mas me mostraram. Que aqui, ó. Aqui atrás. Mais ou menos por aqui. Você vai encontrar o espírito do Voldem. Depois que tudo acabar em frente ao Orgrimmar. Mais ou menos nessa região aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Ah, aqui as bombas. Ok. O bom é que não vem ninguém, né? Ó, o técnico suspeito. Ah, é a mesma área. Quer dizer que eu poderia ter ido para Orgrimmar voado aqui, a hora que eu estava fazendo. Interessantíssimo isso. A quest a gente... Esta aqui a gente entrega aqui, ó. Do lado. Isso. Não, acho que viajou. Bugou. Deve ser dentro do Orgrimmar ainda. Ah, não. É por causa da Servafest. Nó, que da hora. O que é? Quebra-Cercos. O show... Eu choro por ele, tolos. Emoção da propaganda. Muito bem. Desconfio que você não tenha enfrentado lá muita resistência. Enfrentei, sim. Nosso exército se agiganta enquanto o inimigo murcha. Agora colocamos ordem em casa. É hora de limpar o lixo que ficou no portão. Que gentileza os traidores se reunirem no mesmo lugar para serem abatidos de uma só vez. Vamos acabar, de uma vez por todas, com essa rebelião. Fale com o Nathanos. Agora deve ser para ver a Cinematic. É, eu não vou colocar Cinematic para ver porque a gente já viu. Se você não viu o meu vídeo da Aliança, tem um react dessa Cinematic. Tá bom? Veja lá. E a gente vê. Acaba com a Silvanas fugindo. O Nathanos sumiu. Então tá aqui. Eu tenho ordens da Dama Sombria para lhe repassar. Ela me instruiu a entregar a você caso as coisas transcorressem assim. A Dama Sombria já havia antecipado essa possibilidade. Ela preparou um plano de contingência para lidar com a situação. Vá ter com ela na Terra Fantasma. Pega essa pé de regresso. Tem energia para mais um uso. Ela encontrará no perto do pico dos correventos. Ah, que legal. Perto da cidade dela. Acho que era para ter um... Um coiso. O problema é que aqui você não pode voar. Você vai ter que ir andando. Quando você faz a... Se você não viu o vídeo da Heritage Armor dos elfos sangrentos. Dos Bloody Elfos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Tá aqui em cima no card. Dá uma olhadinha. A gente faz um tour por aqui. Lord Temar contando a história. E a gente vai no pico dos correventos também. Ver isso. É bem legal. Vou ver se eu pego aqui o Nathana se declarando para a Sylvanas. Chamando ela de meu amor. Para mostrar para vocês aqui. Uma coisa curiosa dessa missão também. Eu também, dama sombria. Mas quando chegar a hora, não pode haver hesitação. Ninguém vai hesitar. Boa viagem, Nathanaus. Boa viagem, meu amor. Nó, que da hora. Fale logo. Circulando. Que da hora, velho. O que ele vai fazer? Não fica claro para onde ele vai ou o que ele vai fazer. Vamos aqui falar com a Sylvanas. Minha rainha. Nosso verdadeiro trabalho está só com você. Estou aqui como foi solicitado. O sangue vital de Azalda. Eu não sabia se você tinha escapado de Orgrimmar. Se os traidores soubessem disso. E eu meter você numa corrente. Ou coisa pior. O desafio insensato de Saurfang pode ter terminado a guerra antes da hora. Mas pouco importa. Almas incontáveis foram alimentar a escuridão vorais. Apesar de não me importar com os vivos, eu tinha pena dos renegados. Foi grande a injustiça que fez deles o que são hoje. Eu, mais do que ninguém, sei como o destino é cruel. Mas apesar de tudo que eu lhes ensinei, eles continuam apegados à esperança, à vida. Eles vão aprender junto com o resto do mundo. Minha barganha com a Shara ainda há de dar frutos. Os exércitos de Azeroth enfrentarão o mestre dela. E ele empilhará cadáveres pelas ruas. No fim, ele também vai servir à morte. Chega de reflexões. Há preparativos a serem feitos. Nada é para sempre. Na próxima, você vai entender isso. Caraca, velho. Pronto para entrega. Onde a gente entrega isso aqui? O que você veio me atacar, meu? Vamos entregar aqui. Eu observo tudo. Pronto. E você não sabe para onde Silvanas foi. Você não sabe nada. Gente, então ficou claro que ela fez um pacto com a Shara. Para o que vem aí. É incrível isso. Embora eu não goste muito do vazamento. O último vazamento que teve do Shadowlands. Se você não viu o último vazamento. Eu coloco assim. O pior vazamento. O churume do vazamento. Que eu não gostei nem um pouco desse vazamento. Sobre Shadowlands. Pode ser que faça mais sentido isso agora. Mas antes de finalizar. Me fala o que você achou. Você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever. Deixar seu like. Ativar o sininho. Para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é muito importante. Me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de segunda a sábado. A partir das 9 horas da noite. Na twitch.tv. Barra Cojagamer. De sábado quando der. Eu faço sorteio. E quem ganha. Escolhe o prêmio. Pode ser 30 reais em saldo. Battle.net ou Steam. Subscriber do canal. 30 dias de Exitlag. Exitlag é o melhor ping buster do mercado. O link está aqui na descrição deste vídeo. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça. Para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA. Você vai ter 15% de desconto. Utilize o código. Quantas vezes você quiser. Por último. Não menos importante. O canal agora tem um botão membro. Clicando no botão. Você poderá patrocinar o canal. E eu ficaria muito grato. Por você confiar em mim o suficiente. Para se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando. Você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los. Basta você clicar no botão membro. Lembrando. Que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo.